Mas eu vou botar já aqui, nós fizemos aí um stand-up só para contribuir com o debate. Nós vamos falar da pesquisa Datafolha para presidente Lula, 47%, Bolsonaro, 29% e Ciro Gomes, 8%. Joga o stand-up aí que nós vamos comentar. Pesquisa Datafolha mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 47% das intenções de voto na corrida pelo Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro do PL tem 29%. O primeiro turno das eleições acontece no dia 2 de outubro. Na sequência, aparece Ciro Gomes do PDT com 8%, Simone Tevitt do MDB com 2% e André Janones do Avante, Pablo Massal do Prois e Vera Lúcia do PSTU com 1%. A parcela dos que dizem que votaram em branco ou nulo representa 6% dos entrevistados. Os indecisos somam 3%. Os pré-candidatos Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, Leonardo Péricles do UPI, José Maria Emael Democracia Cristã e Luciano Bivá do União Brasil não pontuaram. Se o cenário projetado pelo levantamento se confirmar, Lula seria eleito no primeiro turno com 52% dos votos válidos. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2.556 pessoas face a face, entre quarta-feira e quinta-feira. A pesquisa encomendada e divulgada pelo jornal Folha de São Paulo foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-01-192-2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Alexandre Porto, eu quero saber o seguinte. Você acha que essas pesquisas vão acertar? Pode mudar. Eu sei que você já tem um posicionamento, você já falou há dois dias atrás, mas tem aí o Datafolha que está odiado pela direita, pela extrema direita. Ninguém acredita. Quando fala, fica indignado porque realmente o presidente coloca o povo na rua, mobiliza e o ex-presidente Lula não consegue mobilizar. Não é questão simplesmente não acreditar. O histórico dessa pesquisa mostra o quão errado elas estão. É uma pena que o nosso moderador aqui seja parcial e tenha tendência para a esquerda. O famoso melancia. Ele disse que não, mas é. Outro dia eu mandei um vídeo para ele de uma pesquisa da Jovem Pan. Aqui tem 2.556 eleitores. Jovem Pan era mais de 2 milhões. Quem é que está na frente? Mas daí o seu Zezinho não coloca aqui porque não vai ajudar o pessoal da esquerda. Eu não acredito em pesquisa. Eu não acredito nessas pesquisas. Para mim isso tudo faz parte de um jogo de cena para eleger o Lula. A mídia está muito chateada, que perdeu muito dinheiro com publicidade. O PT gastava bilhões e bilhões por ano. O Bolsonaro, acho que ano passado, foi 200 e poucos milhões de reais, se não me falo na memória. Tudo é jogo de interesse. Não acredito em pesquisa. Os números... É só você lembrar. Quando o Bolsonaro vai fazer um evento, a quantidade de pessoas que tem, quando o Lula vai. O PT chegou a fazer uma foto com... Só o Geraldo Alckmin tinha 7, 8 vezes ele. Para quê? Para mostrar público. Então, para mim, pesquisa é jogo de cena. Porque, principalmente a grande mídia, perdeu muito dinheiro com o Bolsonaro. Perdeu dinheiro demais. Imagina de... Acho que foi a Dilma que teve 7, 8 bilhões de publicidade e o Bolsonaro 277 milhões. Só por aí você tem uma ideia dessa diferença. É uma pena que o Zezinho não tenha colocado essa outra, né? Porque já que é para ter comparativo de pesquisa, podia botar do Data PT e da Jovem Pan. Aí tem um comparativo legal para a gente poder analisar com mais imparcialidade.